Osana, osana nas alturas, osana, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, osana das alturas, osana, osana das alturas, osana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do Universo, e tudo o que criastes, proclama o vosso louvor, porque, pois Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dá-lhes vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte do nascer o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai em reunir o vosso povo. Por isso nós dupicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou pão, deu graça, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graça, este sacrifício de vida e santidade. Receberia, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos do corpo e sangue de vosso Filho, sejamos refletos do Espírito Santo, e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade, a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Pedro Cunha, Bispo Emérito Dom Frei de Amantino, e todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistasse. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendem as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reunim em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso, a todos os saciarem com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo e ficado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que tenham pedido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardemos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória vai sempre. Juntos, Senhor Jesus Cristo. Os pés são os nossos apóstolos, que Deus nos deixe a paz. Eu dou a minha paz. Não orelha nos nossos pecados, mas a fé também na nossa igreja. Traz, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a paz do Cristo nos abençoa. O Pai e o Espírito Santo. O poder de Deus, me tirais o pecado do mundo. Em liberdade de nós. A Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós A Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Nós somos felizes porque somos convidados A participar do banquete no Cial do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que terei ser minha morada Mas eu tenho uma palavra Ministros da Eucaristia Vão posicionar-se na frente do palco Para entregar a comunhão Pedimos ao técnico do som Que acende as luzes da frente do palco Para que a comunhão possa ser entregue A todas as pessoas Que estão preparadas para tomar a comunhão A Cordeiro de Deus Amém. 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 Eis-me aqui, Senhor. Vem abrir as janelas no meu coração. E então falarei e me dá a tua voz. Veio em ti, Senhor. Nas regadas deixadas por ti vou andar. Vou falar no meu coração com ternura nas mãos e na voz. Vou falar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo em si vai notar. Amém. 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 Boa noite, meu povo Eu vou fazer agora o poema da Nossa Senhora Aparecida Esta história é de um rico fazendeiro Que tinha muita maldade e só pensava no dinheiro A sua esposa e seus filhos muito mal lhe tratava E quem trabalhasse pra ele com o chicote ele pagava Era fim do mês de julho a geada castigava E tudo que ele plantou perdeu e a Deus ele culpava O fazendeiro para mostrar sua maldade Teve a ideia de pôr fogo na capela da cidade Montou-se a cavalo e saiu Mas depois de um relinchado Um pulo derrubou o homem bem no capão do cerrado Daquele dia em diante ele ficou aleijado E não podia mais andar se não fosse amparado Por duas muletas ou então Por uma cadeira de rodas que por outra pessoa ele empurrar Passou-se um tempo o fazendeiro resolveu ir à missa Rogou milagre ao padre para acabar com seu tormento O padre acabaram de fazer sua oração Quando percebeu que o fazendeiro já estava andando com suas próprias pernas no meio da multidão O fazendeiro para mostrar sua gratidão Tirou do pescoço um colar de ouro com um valor de mais de um milhão Ofertou o colar ao padre Mas o padre disse Filho Este colar eu não posso aceitar Porque foi Deus quem fez o milagre Só ele você pode pagar Mas já que é esse seu desejo Segue na sua caminhada E deixe valioso colar de ouro para a primeira pessoa que você encontrar O fazendeiro saiu E de longe avistou a mulher negra Foi se aproximando Foi para dar o seu colar Mas na hora se arrependeu Por se tratar de uma pobre senhora negra Somente cinco reais ele lhe deu De repente o fazendeiro sentiu suas pernas bambas Voltou de novo a igreja e essas palavras foram ditas Filho Aqui estão seus cinco reais Guardes para o fim da sua vida Porque aquela pobre senhora negra que você enganou Era ela Nossa Senhora Aparecida Obrigado meu povo E daqui a pouco Daqui uns cinco minutos mais ou menos Eu irei rodar aqui para fazer um poema para vocês do Bens Materiais E uns versos aí Tocar o meu berrante Oi Viva Nossa Senhora Ah, está muito fraco Vai, ó Viva Nossa Senhora Viva Aí, agora melhorou Então Até daqui a pouco Senhor Deus Enriquecei os vossos filhos com abundância da vossa misericórdia Para que eles confirmado com vossa bênção Estejam sempre pronto para dar-vos graças E bem dizer-vos em perpétua exultação Por Cristo nosso Senhor Amém Deus bendito Todas as coisas em tudo Vos abençoe por Cristo Para que tudo concorra para o vosso bem Amém Abençoe Deus Todo-Poderoso Pai, o Filho, o Espírito Santo Amém Tenham todos uma santa abençoada noite Bom show Vamos em paz Que o Senhor da paz sempre vos acompanhe Graças a Deus Maria Maria Amor do meu Senhor Maria Ó flor imenso amor Maria Rainha da paz Maria Maria Rolga por nós Oh Pai Maria Maria A mãe do meu Senhor Maria Ó flor imenso amor Maria Rainha da paz Maria Rolga por nós Oh Pai Rolga por nós Música Rolga por nós A cadeira É aquela que Mechá Ele vai levar Pode ficar mais um pouquinho. Eu também. Não, não, não. Não, não. Não é que vai levar. Não, não. Não tem isso aqui. Não. Não, obrigado. Depois eu volto, hein? Não. E aí, amor. Esse meninho é lindo. Boa, que beleza, né? Tá forte, né? Vamos fazer a festa, animar o jogo com vocês Para fazer a festa, para deixar a noite mais agitada, mais alegre e cheia de vida Com vocês, Cléber Oliveira, com você Cléber Vamos fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa Vamos fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa, vamos fazer a festa,ека e é isto que tem visto? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu tô feliz demais por estar com vocês Hoje a noite promete, meus amigos de Pedralba Vamos botar pra quebrar Pra todo mundo dançar junto com a gente Era ela e eu, trocando aquele abraço bem apertadinho Se amando, se beijando, dividindo o ninho A fonte desgotável do mais puro amor Era ela e eu, e uma fotografia no porta-retrato Fazer menos da lua iluminando o quarto Paixão de dar inveja, pena que acabou E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora Era ela e eu, mas de repente o coração dela mudou Será que eu fui trocado por um outro amor? Ou mandei o amor que ela merecia? Era ela e eu, agora é só um flashback na cabeça Eu deixo a porta aberta pra que ela apareça E me ame como antigamente todo dia E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora, joga fora E agora o que que eu faço pra ser solidão? Joga fora Oi, Pedralva! Muito boa noite a todos vocês! E agora, o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora, o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora Sejam todos bem-vindos ao nosso show Nosso show é simplesinho, mas muito abençoado por Nossa Senhora Quem assiste o Terra da Padroeira, levanta a mão Outra nóis, hein? Amanhã é dia Amanhã eu gravei um programa especial de sertanejo, amanhã, viu? De Paulo e Paulino, vão cantar conosco lá amanhã no programa, tá sensacional Quem é devoto de Nossa Senhora? Nosso programa é sertanejo, mas tem música religiosa Tem um momento com Nossa Senhora também Então se preparem que a nossa noite vai ser linda, maravilhosa E cheio das bênçãos de Deus Por falar em bênçãos de Deus Vamos pedir as bênçãos de Nosso Senhor Jesus Cristo para o nosso show Pedir as bênçãos para a plateia, para a nossa banda E eu faço a pergunta para vocês O nosso show será abençoado ou não? Vamos pedir as bênçãos de Nosso Senhor Que Nosso Senhor venha nos encher de muitas bênçãos neste momento O nosso show será abençoado, porque o Senhor vai derramar o Seu amor O nosso show será abençoado, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor Vamos pedir as bênçãos de Nosso Senhor para esta plateia linda Essa plateia repleta de alegria e de muita fé Presente no aniversário de Pedralva, 131 anos Essa plateia será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor Agora eu peço para que vocês me ajudem a pedir as bênçãos de Nosso Senhor Para a nossa banda, esta banda que viaja a todo o Brasil levando alegria, levando amor e emoção A nossa banda será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o Seu amor Agora vamos pedir as bênçãos para esta cidade linda Essa cidade acolhedora, essa cidade que está fazendo aniversário, completando 131 anos Pedralva, parabéns a todos os moradores dessa cidade que faz aniversário Parabéns a todos vocês e vamos celebrar com muita festa, com muita alegria Os 131 anos de Pedralva e pedindo muitas bênçãos para Nosso Senhor Jesus Cristo Esta cidade será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Esta cidade será abençoada, porque o Senhor vai derramar o Seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ela o Seu amor E eu tenho certeza que nós já recebemos muitas bênçãos Que Jesus e Nossa Senhora já derramaram sobre nós Todo o amor e todas as bênçãos do céu Olha que noite linda Olha que público maravilhoso A gente olha e não enxerga o final da festa Isso, pra mim, é bênção Muitas bênçãos de Nosso Senhor E é por isso que eu digo Já derramou sobre nós Todo o seu amor Já derramou, já derramou Já derramou sobre nós o seu amor Já derramou, já derramou Já derramou sobre nós o seu amor Os aplausos pra nós, Senhor Jesus Cristo A gente não começa o nosso show Sem primeiro pedir a bênção de Deus Pai Pedir a bênção da mãe aparecida Pedir a bênção de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo Porque é graças a eles que a nossa vida continua Então precisamos agradecer sempre E é o seguinte Vocês estão vendo que tem um rapazinho na bateria ali? Estão vendo? Esse menininho é o José É o José, é o meu filho Agora, eu vou pedir um favor pra vocês Vocês me ajudam a comprar o leite pro José Que ele tá mamando 4 litros de leite por dia É Aí nós vem que a José ajudou o papai a vender CD Vem aqui com o papai, vem aqui Aí eu trouxe o CDzinho pra vender Só falar com a Marlene Custa apenas 10 reais E no final do show Quem tiver com o CD vai lá no camarim Que eu vou autografar, viu? A Marlene tá na frente Que vai andar entre vocês também Com o CDzinho na mão Ô José, é verdade que você mama 4 litros de leite por dia? É Tá vendo? Vocês acham que o doido criança não mente Você tá mamando bastante, né? É É Fica caro, não fica? Fica assim Fica assim Aí fala pro povo Compre o CD do papai Oi, papai Pra ajudar a comprar o meu leitinho Pacete Isso Ah, vem aqui, você esqueceu de dar oi pro povo Falar oi, minha gente Oi, gente Gente bonita Eita Gente ajeitada Eita Isso Fala E eu sou macho Sou macho E eu sou bom de briga Eita O louco José, tem bastante mulher bonita aqui na festa? Tem Tem Quantas que vai arrumar hoje? Quantas? Três Três, o louco? Você não tá fraco, não? Aquela morena serve? Não sei, aquela morena Tá ali, serve? Ali, ó Serve? É Serve? É Tudo que serve É Quer dizer Pronto, já arrumou uma Farta duas agora Até o final do show você arruma mais duas Fala pro povo Ó Eu tô aqui tocando bateria com meu pai Pai É E eu vou mandar uma música boa pra vocês agora Sim, sou lola Isso Senta na sua bateria Se você mandar um som Mas manda uma música caprichada mesmo, hein E senta aí Isso Vamos ver Opa Calma Pela batida da bateria O Igor vai saber qual é a música Bate a bateria, quero ver Toca aí Qual é a música, Igor? É só fazendo, amor Então vai lá A galera da internet, o meu abraço Obrigado pelo carinho Nós estamos em Pedralba Transmitindo o nosso show ao vivo Segura meu corpo Todo mundo dançando Uhul Bota, vai quebrar Quando nós nos conhecemos Começamos a namorar Não demorou muito tempo Para a gente se amarrar Se eu queria, ela queria Era só o começar Foi ficando diferente Veja hoje como está Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passando a meia-noite Eu esperava pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha Tanto nome pra chegar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá com seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto Se eu chego às vinte horas Ela vem me perguntar Já passa da meia-noite Eu esperava pra jantar Eu cansado do serviço Ela nem deixa eu falar Eu não sei onde ela acha Tanto nome pra chegar De repente ela grita E começa a dizer Volta lá com seus amigos Que são tudo pra você Essa turma de malandro Todo mundo é vagabundo Os seus parentes não prestam Ela acaba com o meu mundo Já não sei o que fazer Vai aqui o meu protesto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto É só fazendo amor Que ela diz que ainda presto Cavalo pulou Comigo me derrubou Uma grama Comigo não houve nada Pois sou um peão de fama Mas a mineira de Pedrava Me deixou Aí sim Fiquei sem Se a se cama Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu Deus Teu coração bate mais forte que o seu Meu coração bate mais forte que o seu Será que é amor Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Será que é bom Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu Deus Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Meu Deus Que gostoso Pedrava Poder ficar pertinho de vocês Dança um porró A garraginho Essa noite gostosa De sábado Será que é amor Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Será que é amor Não sei Será que é paixão Talvez Só sei Que é bom Demais Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você Aqui tá bom Mas só falta você 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 Eu perdi Só falta você, meu beguinho Só falta você pra noite ficar melhor ainda Vamos dançar, vamos? Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu beguinho Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Aqui tá bom, mas só falta você Você, você, meu beguinho Quem gosta de música animada, levanta a mão Quem gosta de arrastar o pé até sair o sarto da botina, faz barulho Vocês gostam? Até você, menininho Gostei do seu canivete Você tá igual o José, tem canivete Ah lá, José Tem canivete igual o seu Cadê o seu canivete? Você trouxe? Trouxe Cadê? Eu não tô vendo Tá aqui Ah, tá aqui Aí Pergunta pro povo Gostou da música? Vou mandar outra Mandar outra? Agora Aí Sabe a música que o José gosta? Essa aqui, ó Como é que é mesmo? É Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de Boi Eu vou pra onde a minha mulher Boi Depois vai cantar ela, né? Vai lá, pede outra música lá pro São Paulo Fala pro Ivo tocar outra música Combina outra música com o Ivo lá E eu falo mais ou menos assim Sim, sim Oh, morena vomita de pedrava Quando te vi, meu coração bateu forte De tanta paixão Ficou pequeno Depois que você foi embora É só ausência Tô morrendo de saudade Acho que vou beber veneno Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja com café Os dois ao mesmo tempo Deus me livre, eu tenho medo Eu vou beber veneno E quando leva de fora da mulher Fica desmorteado Vou ver logo ele quer A mulher que eu amo Pagoou meu coração Pagoou meu coração Eu decidi morrer Mas não é hoje, não Eu vou beber veneno Porque ela não me quer Eu vou beber veneno Cerveja com café Cerveja eu bebo à noite Café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo Deus me livre, eu tenho medo O homem quando fica O homem quando fica O homem quando fica